Olá, bom dia! Segue nossa carga terminal aqui de 50 ohms, tá? Ela suporta 5 watts e picos de até 10 watts, 20 watts aí, por alguns períodos de 1 minuto, por exemplo. Você não pode passar os 150 graus, né? É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil, hein? Tudo bem acabado, ó. Desenvolvido pela nossa engenharia aqui no Brasil. Temos N versões, tá? Mas essa aqui é uma que tá saindo agora aqui, o nosso cliente fez um videozinho aqui. É um BNC macho, toda blindada, né? E temos a versão aqui, ó, o SMA macho. O cliente também, por um uso específico dele lá. Ela vai de 0 hertz a 1.5 gigahertz, as duas cargas aqui. Produto compacto, né? Ambas aqui, ó, suporta até 20 watts aí de pico, né? Ou desde que não contrapasse os 150 graus, e 5 watts contínuo aqui. Então, ó, é um produto todo aqui em latão, né? Banhado a níquel, banho de ouro internamente, pra gente perceber aqui. Então, ó, suporta 1.5 gigahertz. É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Meu, muito obrigado aí, pra assistir nossos vídeos, né? Deixar seus likes, seus comentários aqui, ó. Deixar seus comentários, será muito útil pra nossa empresa. E não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui. Empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Produto nacional, tá? 100% nacional. Um abraço e muito obrigado aí. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto